Trágica é a existência daquele que morre sem haver conhecido o motivo de sua vida. Samael Alveor. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Quinto livro. E aconteceu quando Jesus, nosso Senhor, foi crucificado e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que os seus discípulos se reuniram em torno de ele e venerando-o, disseram-lhe, Nosso Senhor, tem misericórdia de nós, porque abandonamos Pai e Mãe e o mundo inteiro para te seguir. Nesse momento, Jesus parou com os seus discípulos sobre as águas do oceano e fez uma invocação, dizendo assim, Meu Pai, Pai de toda a paternidade, luz infinita, escutai-me. E enquanto Jesus dizia isto, Tomé, André, Santiago e Simão, o canaíta, estavam ao oeste com os rostos virados para este. Felipe e Bartolomeu estavam a sul virados para norte, e os restantes discípulos e discípulas colocaram-se por detrás de Jesus, e só Jesus ficou no altar, e Jesus fez a invocação virando-se para os quatro pontos cardeais, com os seus discípulos, que trajavam vestes de linho e diziam, Yaô, 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 cuja interpretação é a seguinte, Iota porque o pleroma surgiu, Alpha porque novamente regressará, a si próprio, Omega porque a consumação de toda a integridade se realizará. E quando Jesus disse isto, imediatamente acrescentou, Yafeta monaer monaer hermanoer hermanor, quer dizer, Ó Pai de todas as paternidades de todos esses infinitos, escutai-me, por amor aos meus discípulos a quem conduzi até-te para que possam ter fé em todas as palavras da verdade que te pertence. Concede-me todas as coisas pelas quais te invoco, pois, na verdade, eu conheço o nome do Pai do Tesouro da Luz. Novamente Jesus, quer dizer, Aberamento fez a invocação pronunciando o nome do Pai do Tesouro da Luz e disse, Que todos os mistérios dos arcontes, as potestades, os anjos, os arcanjos, todos os poderes, todas as obras do Deus invisível, a Gramaxamamarei, e de Barbelo se aproximem de dela, por um lado, e se retirem pela direita. E nesse momento, todos os céus giraram para oeste e todos os aens, a esfera e os seus arcontes e todos os seus poderes se precipitaram para o oeste, à esquerda do disco do Sol e do disco da Lua. E o disco solar era um grande dragão com a cauda na boca, que se estendia até as sete potestades da esquerda, das quais quatro tinham a forma de cavalos brancos que o arrastavam. E a base da Lua tinha a forma de uma nave com dois dragões, macho e fêmea, que a guiavam e dois touros brancos que a arrastavam. A figura de um infante estava na polpa da Lua guiando os dragões, os quais roubavam a luz dos arcontes. E na proa percebia-se a cara de um gato. E o mundo inteiro, as montanhas e os mares desapareceram juntos pelo oeste, à sua esquerda. E Jesus e os seus discípulos permaneceram no meio de uma região celestial, sobre as vias do caminho do meio, que descansa debaixo da esfera. E chegaram a primeira hierarquia do caminho do meio. E Jesus permaneceu suspenso no ar dessa região com os seus discípulos. Os discípulos perguntaram a Jesus, que região é esta na qual nos encontramos? E Jesus respondeu-lhes, estas são as regiões do caminho do meio. Porque sucedeu, quando os arcontes de Adama se revoltaram e persistentemente se uniram para procriar arcontes, arcanjos, anjos, liturgos e decanos, que Egeu, o pai do meu pai, surgiu da direita e atou-os à esfera do destino. Porque a doze Aens Sabalt, o Adamas, governou seis deles e o seu irmão, e Abraut governou os outros seis. Até então e Abraut e os seus arcontes tinham fé nos mistérios da luz, sendo activos em tais mistérios. Mas abandonaram o mistério da coabitação. Porém Sabalt, o Adamas e os seus arcontes persistiram na prática de coabitação. E quando Jeú, o pai do meu pai, viu que Abraut teve fé, retirou-o, juntamente com todos os arcontes que N ele tinham tido fé. Tirou-o da esfera e conduziu-o a um ambiente purificado, na presença da luz do sol, entre as regiões dos do meio e das regiões das divindades invisíveis. E colocou-o com os arcontes que N ele tinham tido fé. E conduziu Sabalt, o Adamas e os seus arcontes que não tinham sido activos nos mistérios da luz, mas que tinham sido persistentemente activos nos mistérios da coabitação, e ligou-os à esfera. Atou mil e oitocentos arcontes em cada aéon e estabeleceu trezentos e sessenta sobre eles. Dispos outros cinco supremos arcontes, como Amós, sobre os trezentos e sessenta. Bem como sobre todos os regentes ou arcontes confinados. Estes são conhecidos no mundo inteiro com os seguintes nomes. O primeiro Cronos, o segundo Ares, o terceiro Hermes, o quarto Afrodite e o quinto Zeus. Jesus continuou e disse. Escutai com atenção porque vos direi o seu mistério. Aconteceu então quando Jeú os atou desse modo, que fez brotar uma força do grande invisível, e destinou-a a Cronos. Fez brotar outra força de Ipsantaquancancolqueque, que é um dos três triplos poderes divinos e destinou-a a Ares. Fez brotar outra força de Cancouco, que também é um dos três triplos poderes divinos e destinou-a a Hermes. E novamente fez brotar outra força de Peixis, a Sofia, filha de Barbelo, e destinou-a a Afrodite. Além disso, deu-se conta de que necessitavam de um timoneiro para conduzir o mundo e os aéons da esfera, para que não fizessem naufragar o mundo nas suas perversidades. Foi até o meio e fez brotar uma força do pequeno Sabalt, o magnânimo, o do meio, e destinou-a a Zeus por este ser um regente digno, de modo que pudesse conduzi-los com a sua bondade. E assim estabeleceu o círculo da sua ordem que estaria treze, três, meses em cada aéon confirmando se podia libertar todos os arcontes do mal das suas perversidades. E deu-lhes os aéons que estão frente aos diermes, para sua morada. Disse-vos pela primeira vez, os nomes destes cinco grandes arcontes, nomes com os quais a humanidade os denomia. Escutai com atenção porque também vos direi os seus nomes incorruptíveis. São estes, Orimote que corresponde a Cronos, Mônichonafor que corresponde a Ares, Tarpetanou que corresponde a Hermes, Xose que corresponde a Afrodite e Xombau que corresponde a Zeus. Estes são os incorruptíveis nomes. E quando os discípulos ouviram isto, prostraram-se, venerando Jesus e disseram-lhe, Bendito somos entre todos os homens porque nos revelaste estes grandes mistérios. E continuaram implorando a Jesus, dizendo, Suplicamos-te que reveles quais são esses caminhos. E Maria aproximou-se de Jesus, prosternou-se venerando seus pés e beijando as suas mãos, disse-lhe, Meu Senhor, revela-nos para que servem os caminhos do meio, porque te ouvimos dizer que eles são destinados aos grandes castigos. Como, meu Senhor, poderemos afastar-nos deles e evitá-los? De que forma se apoderam das almas? Ou em quanto tempo completam estas, os seus castigos? Tem misericórdia de nós, nosso Senhor e nosso Salvador, para que os receptores dos juízos dos caminhos do meio não possam levar as nossas almas, julgá-las nos seus juízos malvados, para que possamos herdar a luz do teu Pai e não sejamos desventurados e desprovidos da tua ajuda. Quando Maria, em pranto, disse isto, Jesus respondeu com grande compaixão, dizendo-lhes, Na verdade, meus amados irmãos, a todo aquele que abandone Pai e Mãe pelo meu nome, darei todos os mistérios e toda agnose. Dar-vos-ei o mistério dos doze aens dos arcontes, os seus selos, as suas chaves e a forma de invocá-los, para alcançar as suas regiões. Dar-vos-ei ainda o mistério do Aéon treze e a forma de invocá-lo, para alcançar as suas regiões e dar-vos-ei as suas chaves e os seus selos. Dar-vos-ei o mistério do baptismo dos do meio e a forma de invocá-los, para alcançar as suas regiões e dar-vos-ei a conhecer as suas chaves e os seus selos. Dar-vos-ei o baptismo dos da direita, a nossa região, as suas chaves, os seus selos e a forma de invocá-los para alcançar as suas regiões. E dar-vos-ei o grande mistério do tesouro da luz e a forma de o invocar para conseguir alcançá-lo. E dar-vos-ei todos os mistérios e toda agnose para que sejais conhecidos como filhos da plenitude, aperfeiçoados em toda agnose e em todos os mistérios. Bendito sois entre todos os homens da terra, porque os filhos da luz vieram no vosso tempo. Jesus continuou na sua prática dizendo-lhes, Depois aconteceu que o pai do meu pai, quer dizer, Jeú, veio e tomou outros 360 arcontes dos arcontes de Adamas que não tiveram fé no mistério da luz e atou-os às regiões etéreas, debaixo da esfera, onde agora nos encontramos. Estabeleceu outros cinco supremos arcontes sobre eles, que são os que estão no caminho do meio. O primeiro arconte do caminho do meio é conhecido como Paraplex, um arconte com a forma de mulher, cuja cabeleira cai até aos pés e sob cuja autoridade estão vinte e cinco archidemônios que governam sobre uma multidão de outros demônios. Estes demônios são os que penetram nos homens e os seduzem, enfurecendo-os, induzindo-os a maldizer e a caluniar e são eles que levam as almas e as enviam ao seu denso fumo e aos seus perversos castigos. Maria disse, Não me cansarei de perguntar-te. Não te aborreças comigo se te interrogo sobre todas as coisas. E Jesus disse, Perguntai tudo quanto desejais. E Maria disse, Meu Senhor, revela-nos a forma como raptam as almas, para que também os meus irmãos possam entender. Jesus quer dizer, Aberamento disse. Na verdade, o pai do meu pai, Jeú, é o previsor de todos os arcontes, deuses e potestades que surgiram da matéria da luz do tesouro e a Zorocotora Melchizedek, é o enviado para todas as luzes que são purificadas pelos arcontes e quem os conduz ao tesouro da luz. Estas duas são, tão só, as magnas luzes e o seu objetivo é o de descer até aos arcontes para purificá-los e para que Zorocotora Melchizedek retire a purificação das luzes que foram purificadas, pelos arcontes e as leve ao tesouro da luz. Então, a cifra e a hora da sua disposição acontece para descer aos arcontes e oprimi-los, constrangê-los e retirar-lhes a purificação. Porém, logo que cessam de oprimi-los e consumi-los, regressam às regiões do tesouro da luz e sucede que se alcançam às regiões do meio, Zorocotora Melchizedek arrebata as luzes e condulam-los à porta dos do meio, levando-os ao tesouro da luz. Geu também se retira para as regiões dos da direita. Quando chega o momento em que a cifra apareça de novo, os arcontes revoltam-se iracundos e perversos, partindo, imediatamente, para as luzes. Já que Geu e Melchizedek não estão presentes nesse momento e levam as almas que possam raptar para as destruir com o seu fumo sinistro e maligno fogo. Para isso, a autoridade cujo nome é Paraplex, juntamente com os demônios que estão sob as suas ordens, retirou as almas dos apaixonados violentos, dos maldizentes e dos caluniadores e enviou-as para o denso fumo destruindo-as com o seu maligno fogo a fim de que iniciem a sua dissolução e extermínio. 133 anos e 9 meses permaneceram nos castigos das suas regiões, enquanto os atorados experimentaram com o fogo da sua maldade. Depois de todos estes acontecimentos, sucedeu que a esfera girou sobre si mesma e o pequeno sabalte, Zeus, desceu ao primeiro dos aens da esfera, que é chamado, no mundo, carneiro de Bubastis, quer dizer, Afrodite. E quando Bubastis chegou à sétima casa da esfera, isto é, a casa da balança, afastaram-se os véus que estão entre os da direita e os da esquerda e o grande sabalte, o magnânimo, apareceu nas alturas dos da direita e o mundo inteiro e a esfera completa se alarmaram, antes de ele os olhar, e veio abaixo, às regiões de Paraplex, para dissolver as suas regiões e fazê-las perecer. E todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e arrojadas novamente na esfera, porque tinham sido danificadas nos castigos de Paraplex. Ele continuou na sua prática dizendo-lhes. A segunda ordem chama-se Ariote, a Etíope. É um arconte feminino, totalmente negro, sob cujo domínio estão outros 14 archidemônios que regem uma multidão de outros demônios. E são estes demônios que estão sob a direcção de Ariote, a Etíope, que se introduzem nos agitadores até suscitarem as guerras e provocarem homicídios. Tornam insensíveis os seus corações provocando-lhes a ira com o objetivo de os tornar assassinos. E as almas que esta autoridade rápida, estiveram 113 anos nas suas regiões, enquanto as atormentavam com o seu denso fumo e o seu maligno fogo, a fim de as levarem à destruição. Tempo depois, quando a esfera girou sobre si mesma e o pequeno Sabalt, o magnânimo, conhecido no mundo como Zeus, saiu e veio ao quarto aéon da esfera, isto é, a casa de caranguejo e Bubastis, conhecida no mundo como Afrodite, entrou no décimo aéon da esfera, conhecido como casa de Capricórnio, nesse momento. Os véus que estão entre os da esquerda e os da direita separaram-se e Jeú olhou para a direita. O mundo inteiro se alarmou e se agitou com todos os aéons da esfera. E ele olhou para a morada de Ariote, a Etíope, a fim de dissolver e destruir as suas regiões. Todas as almas que estavam nos seus castigos foram retiradas e levadas novamente para a esfera, porque tinham sido danificadas com o seu denso fumo e o seu fogo perverso. Em seguida, continuou o seu discurso, dizendo, a terceira ordem chama-se Ecate, a de Tríplice Rosto. E sob o seu domínio estão vinte e sete archidemônios, e são eles que penetrando nos homens os induzem ao perjúrio, ao embuste e à cobiça dos bens alheios. Então, Ecate entregou as almas que raptou aos demônios que estão sob o seu domínio, para que as atormentassem com seu denso fumo e o seu maligno fogo, e foram extremamente atormentadas pelos demônios. E passaram cento e cinco anos. E seis meses castigadas pelos seus perversos castigos iniciaram a sua dissolução e destruição. Depois, quando a esfera girou sobre si mesma, o pequeno Sabalti, o magnânimo, o do meio, conhecido no mundo como Zeus, saiu e desceu ao oitavo aeão da esfera. Conhecido como Escorpião e Bubastis, conhecida como Afrodite, saiu e desceu ao segundo aeão da esfera, a casa de touro. Os véus que estão entre os da direita e os da esquerda separaram-se e Zorokotora Meuxizedek olhou das alturas e o mundo, e as montanhas agitaram-se e alarmaram-se os aeãos. E ele olhou para todas as regiões Ecate a fim de dissolvê-las e destruí-las. Todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e arrojadas novamente na esfera pois estavam dissolvidas no fogo dos seus castigos. Ele continuou dizendo. A quarta ordem chama-se Paredron Tifon. É um arconte poderoso, sob cuja autoridade estão trinta e dois demônios. E são estes os que se introduzem nos homens e os induzem à luxúria, à fornicação, ao adultério e à prática constante do comércio sexual. As almas raptadas por este arconte passaram 128 anos nas suas regiões, enquanto os seus demônios as atormentavam com o seu denso fumo e o seu maligno fogo. Assim, iniciaram a sua dissolução e destruição. E aconteceu que quando a esfera girou sobre si mesma e o pequeno Sabalt, o magnânimo, o do meio, conhecido como Zeus, saiu e desceu ao nono aeão da esfera. A casa de Sagitário e Bubastis, conhecida no mundo como Afrodite, saiu e desceu ao terceiro aeão da esfera, a casa de gêmeos. Os véus que estão entre os da esquerda e os da direita se afastaram, e apareceu os arasas, a quem os arcontes conhecem com o nome de Maskeli, e olhou para as moradas de Paredron Tifon a fim de dissolver e destruir as suas regiões. E todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e arrojadas de novo à esfera, porque tinham sido debilitadas pelo seu denso fumo e o seu fogo maligno. Jesus continuou na sua prática dizendo aos seus discípulos. A quinta ordem é a do arconte Yastanabas, que é um poderoso arconte, sob cujas ordens se encontram muitos outros demônios. São estes que, penetrando nos homens, os fazem perder o respeito pelas pessoas. Tratam o justo com injustiça, favorecem a causa dos pecadores, aceitam subornos para perverter um julgamento justo, esquecem o pobre e o necessitado. Esses demônios aumentam nos homens o esquecimento das suas almas e a preocupação pelas coisas que não trazem benefício algum, para que não possam pensar nas suas vidas e, quando deixem o corpo, sejam raptadas. As almas que este arconte raptou, estiveram nos seus castigos 150 anos e 8 meses. Destruiu-as com o seu escuro fumo e o seu maligno fogo, ao mesmo tempo que eram fortemente mortificadas pelas chamas do seu fogo. E quando a esfera girou sobre si mesma e o pequeno Sabalt, o magnânimo, que é conhecido no mundo como Zeus, saiu e chegou ao décimo primeiro aeão da esfera, Aquário. E quando Bubastis chegou ao quinto aeão da esfera, a Casa de Leão, os véus que estão entre os da esquerda e os da direita afastaram-se e apareceu na altura, o supremo Yaô, o magnânimo, o do meio, sobre as regiões de Yastanabas, para dissolver e destruir as suas regiões. E todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e devolvidas à esfera, porque tinham sido danificadas nos castigos. Estas são, pois, as obras dos caminhos do meio em relação com o que me havíeis perguntado. E quando os discípulos ouviram isto, prostraram-se venerando o Mestre, e disseram-lhe, Ajuda no Senhor e tem misericórdia de nós, para que possamos ser salvos destes castigos iníquos destinados aos pecadores. Ai deles! Ai dos filhos dos homens! Andam a taquetear como cego na escuridão, e nada veem. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, pelas enormes trevas em que nos encontramos. E tem misericórdia de toda a humanidade, porque eles, os demônios, espreitam, à espera das suas almas como leões da sua presa, a fim de tê-las prontas como alimento para os castigos dos seus arcontes, devido ao esquecimento e ignorância que há nos homens. Tem misericórdia de nós, nosso Senhor e nosso Salvador, tem misericórdia de nós e salva-nos deste grande adormecimento. Jesus disse aos seus discípulos, Tende confiança e não temais. Bendito sejais, porque farei de vós, Senhor, e sobre todos eles, e colocá-los-ei debaixo da vossa autoridade. Recordai que vos disse, antes de ser crucificado, dar-vos-ei as chaves do reino dos céus. Agora, portanto, repito-vos, dar-vô-las-ei ponto. Quando Jesus disse isto, entoou um hino de louvor ao grande nome. As regiões dos caminhos do meio ocultaram-se e Jesus e os seus discípulos permaneceram no meio de uma luz extraordinariamente forte. Jesus disse aos seus discípulos, Aproximai-vos de mim. E eles aproximaram-se. Jesus voltou-se para os quatro pontos cardeais, pronunciou o grande nome sobre as suas cabeças, abençoou-os e soprou-lhes nos olhos. E Jesus disse-lhes novamente, Olhai e veja o que possais ver. E eles levantaram o seu olhar e viram uma esplendorosa e potente luz que ninguém no mundo poderia descrever. E Jesus disse-lhes novamente, Afastai a vista dessa luz e olhai para o que possais ver. E eles disseram, Vemos fogo, água, vinho e sangue. Jesus, ou seja, Aberamento, disse aos seus discípulos. Em verdade vos digo, nada trouxe ao mundo, quando vim, à excepção deste fogo, desta água, deste vinho e deste sangue. Trouxe a água e o fogo da região da luz das luzes do tesouro da luz e trouxe o vinho e o sangue da região de Barbelo. Depois, meu Pai enviou-me o Espírito Santo na forma de uma pomba. O fogo, a água e o vinho são para a purificação de todos os pecados do mundo. O sangue, por um lado, é um símbolo em mim colocado devido ao corpo humano que recebi na região de Barbelo, a grande força do Deus invisível. O sopro, por outro lado, avança para todas as almas e condulas a região da luz. Por este motivo vos disse, vim derramar fogo sobre a terra. Quer dizer, vim purificar os pecados do mundo inteiro, por meio do fogo, ponto. E por esta razão disse a mulher samaritana, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, pedirias dele e ele dar-te-á água viva, que em ti, seria uma fonte inesgotável para a vida eterna, ponto. E por esta razão, peguei num cálice de vinho, abençoei-o e voludei, dizendo, este é o sangue da aliança que será vertido por vós para perdão dos vossos pecados, e por isso cravaram a lança no meu lado, e emanou sangue e água. Estes são os mistérios da luz que perdoam os pecados, quer dizer, estas são as denominações e os nomes da luz. Aconteceu então que Jesus ordenou. Que todos os poderes da esquerda vão para as suas regiões. E Jesus e os seus discípulos permaneceram no monte da Galileia. Os discípulos persistiram, suplicando-lhe, até agora não fizeste com que os pecados, iniquidades que cometemos nos sejam perdoados e sejamos dignos do reino do teu Pai. E Jesus disse-lhes, Amém vos digo, não só purificarei os vossos pecados, como vos tornarei merecedores do reino de meu Pai. E dar-vos-ei o mistério do perdão dos pecados, para que aquele que vós perdoês na terra seja perdoado nos céus, e para que aquele que vós vinculeis na terra, seja vinculado nos céus. E dar-vos-ei o mistério do reino dos céus, para que o realizeis, por vós mesmos, com todos os homens. E Jesus disse-lhes, Trazei-me fogo e ramos de vide. E eles assim o fizeram. Dispos então, a oferenda e colocou duas vasilhas de vinho, uma à direita e outra à esquerda. Diante deles, arrumou-as e colocou uma taça com água diante da vasilha de vinho do lado direito e uma taça com vinho diante da vasilha de vinho do lado esquerdo. Dispos fogaças de pão de acordo com o número dos seus discípulos, no meio dos copos e pôs um copo de água por trás das fogaças de pão. E Jesus deteve-se ante a oferenda, com os seus discípulos por trás, todos eles vestidos com túnicas de linho, e nas suas mãos, a chave do homem e do pai do tesouro da luz. Em seguida, fez a invocação, dizendo assim, Escuta-me, ó Pai! Pai de toda paternidade, luz ilimitada! Pai de toda paternidade, vos invoco a vós purificadores de pecados, a vós purificadores de iniquidades. Perdoai os pecados das almas destes discípulos que me têm seguido, e purificai as suas iniquidades e tornai os merecedores de ser admitidos no reino de meu pai, o pai do tesouro da luz, porque eles me seguiram e guardaram os meus mandamentos. Assim, pois, ó Pai! Pai de toda paternidade, permite que os purificadores de pecados venham até nós. Estes são os seus nomes, Sifirepsinicheu, Zenei, Berimou, Sochabricher, Eutari e Nanai, tem misericórdia de mim, Diesbalmerich, Meunipus, Xiri, Intair, Muntior, Somor, Peuxer, Ouxous, Minionor e Zoxoborta. Escutai-me. Vos invoco. Perdoai os pecados destas almas e apagai as suas iniquidades. Permitilhes tornarem-se merecedores de ser admitidos no reino de meu pai, o pai do ti, souro da luz. Eu conheço os teus poderes supremos e invoco-os. Perdoai os pecados destas almas, apagai as iniquidades que cometeram consciente ou inconscientemente, as que tenham cometido por fornicação e por adultério até este dia. Perdoai-lhes e tornai os merecedores de serem admitidos no reino de meu pai, para que sejam merecedores de receber esta oferenda, ó Pai santificado. Ó meu pai, se me escutaste e perdoaste os pecados destas almas, se apagaste as suas iniquidades e os fizeste merecedores de ser admitidos no teu reino, dá-me um sinal nesta oferenda. E o sinal que Jesus implorou, realizou-se. Jesus disse aos seus discípulos, Regozijai-vos e alegrai-vos porque os vossos pecados foram perdoados e apagadas as vossas iniquidades e fosteis admitidos no reino de meu pai. E quando disse isto, os discípulos regozijaram-se, com muito júbilo. Jesus disse-lhes, Esta é a forma, o caminho, e este, é o mistério que vós utilizareis com os homens que tenham fé em vós, em que não exista falsidade e que escutem as vossas palavras. E os seus pecados e iniquidades serão apagados até o dia em que este verdes é exercer este mistério para eles. Ocultai este mistério e não o deis a todos os homens, mas apenas aquele que pratique todas as coisas que vos ensinei nos meus mandamentos. É pois, este o mistério do baptismo daqueles cujos pecados são perdoados e cujas iniquidades são apagadas. Este é o baptismo da primeira oferenda que mostra o caminho para a região da verdade e para a região da luz. Posteriormente os seus discípulos disseram-lhe, Rabi, revela-nos o mistério da luz de teu pai, já que te ouvimos dizer, existe um baptismo de fogo, existe um baptismo do Espírito Santo da luz e existe uma unção espiritual. E são estes os que guiam as almas para o tesouro da luz. Diz-nos, pois, o seu mistério para que possamos herdar o reino de teu pai. E Jesus disse-lhes, não há mistérios superiores a estes mistérios acerca dos quais interrogais, dado que estes conduzirão as vossas almas até a luz das luzes, até as regiões da verdade e da bondade, até a região santa de todas as santidades, até a região onde não exista o feminino nem o masculino, nem as formas mas apenas a luz perpétua e indescritível. A excepção do mistério das sete vozes e das suas quarenta e nove potestades com as suas cifras, não há nada mais inefável que estes mistérios sobre os quais interrogais. E não existe nome que sobressaia mais. Nele estão contidos todos os nomes, todas as luzes, todas as forças. O que conheça esse nome, quando sair do corpo de matéria, não poderá ser detido por nenhum fumo, nem obscuridade, nem autoridade, nem arconte da esfera do destino, nem anjo ou potestade. Pelo contrário, se sai do mundo e pronuncia esse nome ao fogo, este apaga-se e as trevas retiram-se. E se este é pronunciado aos demônios e aos receptores das trevas exteriores, aos seus arcontes, às suas autoridades e às suas potestades, todos cairão e a sua chama extinguir-se-á. Então exclamarão, Santo, Santo, tu és o mais santo de todos os santos. E se se pronuncia esse nome, nessas regiões, aos receptores dos castigos malignos e às suas autoridades e a todas as suas potestades, assim como a Barbelo e a divindade invisível, e aos deuses de três triplos poderes, imediatamente, todos eles caíram, serão desfeitos e destruídos e exclamarão, ó luz de todas as luzes, que estás nas infinitas luzes, tem-nos em conta e purifica-nos. E quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, todos os seus discípulos exclamaram, soluçando em voz alta e dizendo.